Música 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 Ele foi perseguindo, queriam lhe freguer, queriam exterminar, mas um anti-militar Nada adiantou, pois ele continuou a odiar, a estrutura militar Essa velha é a única, 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 uma estrutura militar E aí Quem venceu a batalha se todos morreram Apenas de pé os generais Imortalizando os instantes de pedra Fechando o exército de vacinador Pente de caos, pente espaciar Tua tempos, tu para matar Apenas de pé os generais Que chalabasam o boi a tu bagué a mostrar Apenas de pé os generais O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?